Andar descalço ou calçado? Mitos e verdade! Será que faz mal para a saúde andar por aí descalço? Seja dentro de casa, no terreiro de casa... Muitos pais e mães permitem que seus filhos brinquem na terra, pise no chão, normalmente, sem problemas. Muitos veem isso como um grande pavor, um grande temor. Filho, calce as sandálias, não pise no chão. Não ande por aí descalço, menino! As pessoas mais velhas até brincam. Meninos saudáveis eram aqueles que brincavam na terra, comiam terra, pisavam no chão. Essa geração de hoje em dia, a geração sandália no pé, não tá com nada. Afinal, vamos saber então quais os benefícios de se andar descalço. É benéfico ou maléfico para a nossa saúde? Está em busca de informações, curiosidades, está passando tempo, né? Rolando o dedo na tela do seu celular, da cima, para baixo, em busca de algo interessante para assistir? Então você encontrou. Esse é o canal Aprenda Mais Curiosidades, onde abordamos tudo sobre curiosidade, entretenimentos, dicas, aprendizados. Tenho certeza que você não vai se arrepender de clicar no inscreva-se e deixar o like, é claro. Ah, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, combinado? Então vamos para o vídeo. O principal risco de andar descalço em casa está na ocorrência de lesões. Você pode se machucar ao pisar em algum objeto, por exemplo. Além disso, há mais chances de cair ou escorregar, caso você não esteja com um calçado seguro. É antiderrapante. Além disso, andar calçado pode evitar pisar em algum objeto cortante ou perfurante. Manterá os seus pés limpos, o que fará com que sua mãe ou sua esposa agradeça ao adentrar em casa. Óbvio, se você tirar os sapatos lá fora, né? Mas cá pra nós, não é nada confortável passar grande parte do tempo usando sapatos, né? Esquenta, machuca, incomoda. Muitos optam por calçados mais leves, abertos, baixos, enfim. Outros já preferem mesmo é tacar o pé no pó. Vamos logo ver se existe benefícios nesta prática. O hábito de andar descalço e, literalmente, os pés no chão, tem voltado a ser uma atividade presente na vida das pessoas. Pois, além de ser uma forma de conexão com as nossas raízes, traz surpreendentes benefícios para a saúde. Andar descalço exercita os músculos de apoio dos pés e até sintomas associados a um achatamento de um arco do pé, também chamado pés planos, podem ser aliviados. Além disso, a tensão nos dedos em garra, causada frequentemente pelo uso de sapatos demasiados grandes, pode ser libertada ao andar descalço. Bom, vamos sair dos benefícios mais óbvios como os citados anteriormente e partir para alguns que vão te surpreender. Se você já chegou até aqui, aproveite para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal. O espaço para você deixar a sua opinião está logo abaixo. A sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. O hábito de andar descalço e ou ficar descalço tem também uma ligação bíblica. O que a Bíblia fala sobre pés descalços? Está associada não tanto à estabilidade quanto ao movimento. Pés descalços, por tradição, indicam humildade e símbolo de lamentação. A ligação dos pés à terra é vista não só como lamúria, mas sinal de reverência e adoração. Se você ainda tem dúvida se andar descalço é bom ou ruim, a resposta é sim. Tirar os calçados e caminhar com os pés tocando o chão é uma ótima estratégia para a nossa saúde, trazendo uma série de benefícios para o bem-estar geral do organismo. No entanto, é importante ressaltar que é preciso escolher bem o local em que isso será feito. Andar descalços contribui para a diminuição do estresse. Diminuição da tensão muscular Alívio das dores de cabeça Diminuição dos sintomas hormonais e menstruais Você fazia ideia disso? Tudo isso porque ao tocar o solo, os pés recebem em suas terminações nervosas informações sobre o solo que chegam direto no cérebro e estimulam o equilíbrio. Com isso, a postura é corrigida e a tensão reduzida, inclusive aliviando o estresse graças à menor produção de cortisol. Vamos para alguns benefícios específicos sobre o hábito de andar descalço. Melhorias significativas em distúrbios relacionados a inflamações. Melhorias significativas em relação a dores crônicas. Melhorias, melhorias nos distúrbios do sono. Aumento de energia. Diminuição do estresse. Diminuição da tensão muscular. Alívio das dores de cabeça. Você fazia ideia que o hábito de andar descalços contribui tanto assim para a nossa saúde? Impressionante, não é mesmo? Bom, amantes do conhecimento, este vídeo vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar os nossos outros trabalhos no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado dos benefícios de se andar descalço. Interessante, né? Este vídeo fica por aqui, tá? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Te espero no próximo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí